As 10 horas e 8 minutos do dia 28 de setembro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apogar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença do excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, que está em deslocamento. Dou por abertos os trabalhos da décima reunião ordinária com a seguinte pauta. Exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra a mulher, com a participação de forma remota via plataforma Zoom, da excelentíssima senhora doutora Dolores Aronovic, professora de literatura em língua inglesa da Universidade Federal do Ceará, blogueira feminista e que foi vítima de ataques misóginos na internet, o que resultou na criação da Lei Federal 13.642 de 2018, que recebeu o nome de Lei Lola, em sua homenagem a qual atribuiu à Polícia Federal a responsabilidade pela investigação de conteúdos misóginos na internet, e também da excelentíssima senhora doutora Flávia Pinto Ribeiro, presidente da OAB Mulher do Rio de Janeiro. Nesse momento, antes de passar para a doutora Lora, eu quero justificar as ausências da deputada Tiaju, deputada Índia Armelal, deputada Dani Monteiro e deputada Zeidã, em razão à deputada Índia Armelal de problemas de natureza familiar na questão da área da saúde, e às demais deputadas, também deputada Franciane Mota, em razão de agendas externas ao seu mandato. Quero, então, dar boas-vindas a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj, fazer aqui uma importante saudação à doutora Lora, dizer que, ainda que de forma remota, é muito importante a sua participação, e explicar um pouco para a senhora como se deu essa ideia de fazer a CPI dos crimes cibernéticos no seu olhar de prevenção e combate a essa violência contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Marta Rocha, sou uma parlamentar de terceiro mandato. No primeiro mandato, eu tive a oportunidade de construir nessa casa uma CPI da violência contra a mulher. No segundo mandato, fiz e presidi a CPI do feminicídio e também a CPI da intolerância religiosa. E é muito interessante quando a gente observa que a religião que mais sofre os atos de violência são as religiões de matriz africana, onde a mulher, o papel da mulher é um papel de protagonismo na liderança dessas religiões. E, no momento, orientando e seguindo essa sequência, que quer entender esse fenômeno da violência contra a mulher, mas também apresentando não só um bom diagnóstico, mas também estratégias de enfrentamento e de prevenção, nós chegamos aos crimes cibernéticos. E ter, Vossa Excelência, nesse dia de hoje, não só podendo relatar a sua experiência no caso específico, mas não toda a sua tradição profissional e toda a sua migratância feminista engrandece essa CPI. Então, muitíssimo obrigada por estar conosco. Então, a palavra é sua. Em seguida, vamos ouvir aqui a doutora Flávia. Recording in progress. Peço, muito obrigada, então. Recording stopped. Recording in progress. Só que está falando que está gravando e não está gravando, mas acho que está, não é? Está, com certeza está. Bom, está. Então, muito prazer. A sua atuação nas Casas das Mulheres é bem conhecida, deputada, e eu a parabenizo por isso. Agradeço também o convite para participar dessa CPI. O convite veio da cientista social Thais Alves, que é assessora da deputada estadual Zeidã, e aí foi aprovado também aí nessa casa. E aí eu falei com o Rafael, que acho que é assessor seu, né, Marta? Não sei. Muito bem. Mas eu fico muito feliz em poder contribuir. Espero que eu esteja contribuindo um pouco. E eu vou falar um pouco, eu espero que vocês estejam bem também, porque aqui no Twitter estão falando que teve uma arrastão na Avenida Brasil hoje, então a gente fica preocupada quando vê essas coisas, né? Mas eu vou falar um pouco da minha experiência como blogueira, né, e também como vítima dessas perseguições, desses crimes misógenos, né? Eu tenho um... Como a deputada já disse, né, eu sou professora de literatura menina inglesa na Universidade Federal do Ceará, desde 2010. Antes eu morava, eu morei 15 anos em Joinville, de Santa Clarina, antes eu morei 16 anos em São Paulo, antes disso eu morei 6 anos no Rio, na década de 70, faz muito tempo, né? Mas agora eu estou aqui no Nordeste, né, desde, faz 13 anos e daqui eu não saio mais, porque aqui é muito maravilhoso. Então, eu tenho um blog que eu comecei em 2008, em janeiro de 2008, então já tem quase 16 anos, 15 anos e meio. Eu comecei quando eu estava fazendo um doutorado de sanduíche em Detroit, né, nos Estados Unidos. E como eu sou feminista desde muito cedo, né, eu me considero, eu sou feminista comida desde os 8 anos de idade, então o meu blog tinha que ser feminista, né, foi meio natural. Apesar de eu considerar um blog pessoal meu, né, porque tem o meu nome no título e tudo. Mas, desde que eu comecei o blog, apareceram trolls, que eu acho que são típicos de qualquer blog ativista, não só feminista, mas ativista LGBT, de lutas antirracistas, de movimentos negros, né, de anticapacitistas e tudo mais. Então, eu acho que o perfil dos trolls é sempre muito parecido. O troll, que desde o começo, os trolls, que desde o começo entraram no meu blog e começaram a comentar e tal, insultar, sempre seguem o mesmo perfil, sempre, né, são homens, brancos, héteros, quase sempre, quase sempre, é, de direita ou extrema direita, né, E o mais interessante é que, nesse tempo todo, né, nessa experiência toda de quase 16 anos, até agora eu nunca conheci um troll, né, que fosse apenas machista, porque é sempre um combo de preconceitos, né, então eles são machistas, eles são misógenos, são racistas, são LGBTfóbicos, capacitistas, gordofóbicos, xenófobos, né, antinontestinos, todos os preconceitos que vocês puderem imaginar estão lá naquele troll. Então, eles nunca estão sozinhos, né, assim, nesse machismo mesmo. E é um perfil ideológico, político muito conhecido, né, que infelizmente ficou ainda mais conhecido e estabelecido nacionalmente na figura do nosso presidente, né, do ex-presidente Bolsonaro, que representa essas pessoas, né, e que sempre foi, sempre teve neles a sua principal base eleitoral, né, Quando Bolsonaro era uma piada, uma caricatura para o resto do país, eu estou falando de 2008, sabe, eles já falavam de Bolsonaro presidente, né, então, e a gente sabe, né, como a deputada, desculpa, a pesquisadora Adriana Dias, né, que era uma das maiores especialistas em neonazismo no Brasil, que infelizmente faleceu agora no começo do ano, Mas ela mostrou, antes de morrer, uma carta virtual que o Bolsonaro tinha deixado para sites neonazistas ainda em 2004, né, dizendo, uma carta pessoal dele, dizendo que eles eram a razão do mandato dele. Então, realmente, é muito sério, né, que o Brasil tenha eleito uma pessoa que se identifica tanto com esses movimentos que são proibidos, na verdade, né, aqui no Brasil, que o neonazismo aqui é crime, né, então. Mas, antes de começar o meu blog, eu não fazia ideia do nível de misoginia que existia. É claro que eu, por ser mulher, né, a gente está acostumada com essas coisas, mas também, na minha vida pessoal, eu me cerco de pessoas legais, né, eu me cerco de pessoas bacanas, não preconceitosas, né, eu tenho o privilégio de dar aula numa universidade federal, pública, né, na área de humanas, então, meus alunos de letras são alunos que defendem direitos humanos, é muito, muito raro ter algum momento de preconceito, né, e se tiver, isso é discutido, isso é debatido, então, é um privilégio muito grande mesmo. Então, na minha vida real, eu tenho poucos contatos, realmente, com misóginos, né, mas, na internet, é impressionante, né, como esse tipo de gente prolifera, né, se sente, se sente empoderada, né, é muito ruim usar essa palavra, mas eles realmente se sentem empoderados para poderem falar o que quiserem, ameaçar, atacar e tudo, né. Eu, na verdade, o meu primeiro contato com a misoginia na internet foi, logo assim que eu comecei o meu blog, foi ao ver uma blogueira feminista dos Estados Unidos, que contou no blog dela o estupro que ela tinha sofrido vários anos antes, um estupro terrível que quase a matou, e aí os comentários nesse blog dela, né, que eram dezenas de comentários horrorosos, primeiro, dizendo que era mentira, né, porque ela era muito feia, então ela não merecia ser estuprada, como vocês podem ver, isso não é exclusividade daqui, né, esse negócio de você não merece ser estuprada, mas, ao mesmo tempo, vem, você merece ser estuprada, porque você não merece e sempre anda junto com o que você merece, né, então os comentários eram também que você mereceu, finalmente você serviu para alguma coisa como mulher, pena que ele não te matou, coisas horríveis, né, eu realmente fiquei muito chocada com aquilo, porque eu, né, eu realmente não imaginava que uma mulher, ao narrar o estupro dela, poderia ser atacada dessa forma, e aí eu fui ver, né, quem eram esses homens que estavam atacando essa blogueira, e eu nunca tinha ouvido falar até então, né, então eu conheci em 2008, que eram grupos organizados de misódinos, né, que nos Estados Unidos, até pouco, até hoje eles se chamam MRAs, que são Men's Rights Activists, né, ativistas pelos direitos dos homens, que vocês devem ter ouvido falar, né, de Red Pill, né, da pílula vermelha, é tudo a mesma coisa, né, é só que antes, em 2008, eles eram mais conhecidos como MRAs, agora eles são mais conhecidos como Red Pill, mas é tudo a mesma coisa, Red Pill é um termo guarda-chuva, né, para agrupar todos eles, eles ficaram mais conhecidos como Incels, Incels, né, que são celebratários involuntários, né, o popular Virjão, o cara que tem muita, é muito frustrado sexualmente, tem muita raiva, porque as mulheres não falam com ele, as mulheres não dão atenção a ele, tem muitos outros, como Migtaus, né, que é Men Going Their Own Way, homens indo pelo seu próprio caminho, que são grupos segregacionistas, né, que acham que os homens deveriam viver numa sociedade separada das mulheres, né, porque as mulheres representam o mal, né, eles vivem, tem os PUA, né, que são os pick-up artists, como vocês podem ver, eu estou falando todos os termos em inglês, porque esse movimento vem de países da língua inglesa, sabe, então, principalmente nos Estados Unidos, mas tem muitos na Austrália, no Canadá, em Inglaterra, né, em muitos países da língua inglesa, então, os termos que vêm para cá são todos, e a ideologia deles é muito copiada também, né, deles, então, tanto que eles usam aqui no Brasil o termo Red Pill ainda hoje, né, Então, são grupos que, eu costumo dizer, que são diferentes daquele machista genérico que a gente conhece, né, quem não conhece machista? Todo mundo, né, não está cercado de machistas, mas o machista genérico, em geral, ele é aquele tipo que fala, assim, é... eu... mulher nenhuma presta, exceto a minha mãe, né, a minha santa mãezinha, essa sim, né, essa é uma santa, e aí passa a vida toda tentando procurar a mãe em parceiras, né, a diferença com o Red Pill, né, que eu comecei a chamar de mascul, né, que vem de masculinista, aí eu abrirei para mascul já em 2008, é que os masculs, primeiro, que são grupos organizados de misóginas, né, e segundo, que, para eles não tem exceção, um dos mantras deles é não existe mulher exceção. Então, nenhuma mulher presta, ponto, incluindo as próprias mães, né, é... é uma coisa muito séria e triste, né, porque... é... muitas vezes tem mulheres conservadoras que tentam se filiar a eles, né, se aliar a eles, tentando provar que elas são mulheres diferentes, né, porque elas são antifeministas também, e... e mesmo assim, elas são muito maltratadas, né, por esses grupos, é... até mulheres que... que... teoricamente teriam uma... uma concepção de mundo muito parecida com a deles, né, porque eles acreditam que o mundo está corrompido, né, que... é... eles vivem realmente num universo paralelo que diz que... as verdadeiras vítimas do mundo hoje são os homens brancos e héteros, né, e não existe patriarcado, o que existe é matriarcado e as mulheres que mandam no mundo, né, então tem mulheres que acreditam nisso também, é... são mulheres conservadoras, antifeministas, e... só pra vocês terem uma ideia como eles são... como essas mulheres são chamadas por esses grupos, né, eles têm um jeito de tratar essas mulheres, eles chamam elas de conservadias, né, então, eles não têm respeito, não têm admiração por mulher alguma, né, muito pelo contrário, eles acham que mulher não deveria votar, muito menos estar na política, né, que mulher não deveria trabalhar, trabalhar fora, né, é... enfim, todos os males do mundo são nossa culpa, né, e... e eles estão aí pra combater. Na verdade, qualquer pessoa que passa cinco minutos em qualquer site mascul, né, qualquer fórum, qualquer canal mascul, vai ver muito, muito rapidamente que eles não estão defendendo direitos masculinos nenhum, né, o que eles defendem é o direito de atacar mulheres, né, principalmente feministas, impunemente, né, e eles acham que nem é ataque, eles acham que é liberdade de expressão, né, e aqui eu acho que é importante só pontuar que quando eu falo ataque, eu estou falando de ataque mesmo, né, eu sou chamada de gorda, sou chamada de motréia, sou chamada de, né, todos aqueles adjetivos, né, e xingamentos que são dedicados não só a mim, a qualquer mulher, né, basta você ser mulher que você já foi chamada de puta alguma vez na vida, isso não tem nenhuma dúvida. Ou menina, até, não precisa nem ser mulher adulta, já menina, já é chamada também. Então, mas eu não sou xingada por eu ser lula, né, eu sou xingada por eu ser feminista e por ser mulher, né, e isso aí eu tiro de letra, né, isso aí não me afeta nem o coco, na verdade, né, mas as coisas escalonaram para outro nível a partir de 2010, mais ou menos, né, então, uns dois anos, dois anos e meio depois de começar o meu blog, que aí vieram as ameaças mesmo, né, e aí são ameaças de morte, ameaças de estupro, de desmembramento, de tortura, ameaças que são estendidas também para a minha família, né, eu não tenho filhos, mas eu sou casada, né, faz 53 anos com um homem, né, então ele é muito atacado também, eles odeiam o meu marido, né, porque para eles uma mulher feminista só pode ser lésbica, né, e odeia homens, então como que eu sou casada com um homem e também por eu ser gorda também, né, então para eles uma mulher gorda deve morrer sozinha, então como que uma mulher gorda tem amor, para eles isso é inaceitável, então eles realmente atacam o meu marido também, antes atacavam minha mãe também, né, minha mãe que era uma senhora que morava comigo, com a gente, né, comigo, com meu marido aqui em Fortaleza, ela morreu, infelizmente, né, em 2021, mas eles atacam todo mundo, né, e eles eles põem, por exemplo, fotos da fachada da minha casa, né, porque eles sabem onde eu moro faz muito tempo, faz pelo menos 10, 10, 12 anos, que eles sabem, eles sabem o meu endereço em Joinville, né, quando eu morava em Joinville, é uma coisa bem fácil de descobrir na internet, né, o endereço de alguém, telefone e tal, então eu recebo também telefonemas, né, com ameaças também, muitas vezes, quando eu aviso, né, convido as pessoas para irem a uma palestra minha presencial em algum lugar, que eu já dei palestras, dou palestras para todo o país, muitas vezes, isso, eu já recebo ameaça, né, de morte, de um ataque, né, que vão abrir fogo, que vão levar uma bomba para essa palestra e tudo mais, então são, são muitas ameaças, né, eu, não dá tempo de contar tudo o que, que eu já passei e continuo passando, né, porque as ameaças não cessaram, eu faço parte do programa de proteção de defensores aos direitos, de defensores de direitos humanos desde 2016, né, então, primeiro eu comecei pelo programa federal, agora estou no programa estadual, que me ajuda bastante, né, agora, faz um mês, mais ou menos, instalaram câmaras de proteção, câmaras de segurança, duas câmaras de segurança, uma na rua e uma na garagem da minha casa, que eu espero que nunca precise usar, mas se precisar, pelo menos a câmera está aí, né, e se acontecer alguma coisa, tem uma gravação, vai ter um vídeo, né, a gente está fazendo, pedindo que isso aconteça também na minha universidade, porque, por eu trabalhar lá, a minha universidade tem recebido, faz anos, né, faz muitos anos, muitas ameaças também, de ataques, de bombas, e tudo mais, em 2016, no Natal de 2016, faltando dois dias, no Natal, o reitor da UFC recebeu um e-mail, que veio com cópia para mim também, dizendo que, se eu não fosse exonerada, haveria um atentado à bomba, né, na universidade, e que ele teria que escolher entre demitir essa porta imunda, que sou eu, parece, né, ou passar uma semana recolhendo pedaços de 300 cadáveres, tanto na universidade, quanto nos hospitais universitários de Fortaleza. Então, assim que ele recebeu essa ameaça, ele foi para a Polícia Federal e denunciou, né, e aí eu fui chamada para depor, foi muito estranho, porque foi a segunda vez, a terceira vez que eu fui chamada para depor, e eu fui chamada para depor como réu, de novo, né, como ré, eu não fui chamada para depor como vítima, né, isso já tinha acontecido comigo também em 2015, né, quando esses masfus fizeram um site falso no meu nome, então não tinha nada a ver comigo, mas era com o meu nome, com minhas fotos, com o endereço residencial, meu endereço residencial e telefone residencial estavam em todo o post, né, que eles faziam, tinha o link para o meu currículo látis, né, tinha todas as informações, meu CPF, IRG, tudo que eles conseguiam encontrar, eles colocaram nesse site de ódio, e esse site de ódio, diferente do que eles costumam fazer, era um site bem diferente, né, era um site, como se fosse uma caricatura de uma feminista, no caso eu, então falava coisas absurdas que eu nunca defenderia, né, de jeito nenhum, que era coisas como, se você está grávida e você souber que o bebê vai ser menino, você deve abortar, né, e se ele já nasceu, você deve matá-lo, então pegava aborto, infanticismo de meninos, castração de meninos, era um site racista, era horrível, né, era tudo de ruim num site só, mas assim que o site foi lançado, na mesma semana, né, eu fui na, na delegacia, né, na delegacia civil, na polícia civil, e como eu sabia quem eram os autores, eu tinha prints, né, porque eu estava acompanhando que eles estavam reunidos num XAM, né, que era um fórum anônimo, que eles fizeram questão de me mandar o endereço do XAM ainda em 2013, né, quando, 2014, quando o XAM foi, criado, então eu acompanhava e tirava prints, né, das piores ameaças e aí levava para a polícia. Então, é, mas mesmo assim, e além disso, esse site também vendia, vendia entre aspas, né, espero que ninguém tenha comprado, remédios abortivos, falava grandes absurdos a meu respeito, né, como se fosse em primeira pessoa, como se eu estivesse escrevendo. É, e isso foi em 2015, né, gente, então, foi antes da palavra fake news começar a ser usada, né, porque o termo fake news começou a ser usado mais com a eleição do Trump, né, em 2016. e foi bem antes da eleição de 2018, né, que teve todos aqueles fake news, né, que ficaram famosos, como a mamadeira erótica, né, o kit gay, essas coisas, que tanta gente acreditou nessas mentiras, então, mas naquela época, em 2015, era tudo muito novo, né, então, eu não imaginava que ia ter gente que ia acreditar nessas mentiras, né, eles chegaram ao cúmulo de dizer que eu realizava aborto em sala de aula, em alunas, na UFC, né, aí, quando eu li aquilo, eu fiquei pensando, não, ninguém vai acreditar nisso, não é possível, né, mas não, eles divulgam, né, espalham coisas ainda piores de universidades, então, claro que vão acreditar, então, recebi várias ligações aqui em casa, né, de homens, se sentindo ultrajados, né, pelo meu blog, que não era meu, né, várias denúncias por ouvidoria da minha universidade, pedindo que eu fosse demitida, né, e aí eu fui chamada para depor na Polícia Federal, como ré, né, eu tinha que me defender e tinha que provar que aquele site de ódio não era meu, o que não foi muito difícil, né, porque eu já tinha print, já tinha feito o boletim de ocorrência, tal, então, não foi difícil, mas me chamou a atenção que em 2016, quando eu, mais uma vez, eu fui vítima, né, e saiu em toda a mídia, né, que o reitor foi lá, né, na Polícia Federal e fez essa denúncia, eu fui chamada também para depor como ré, né, e aí, eles, inclusive, a Polícia Federal inclusive pediu a senha da minha, do meu e-mail, né, e também, é, pediu o meu HD, o meu HD do meu computador, que eu dei, né, porque eu achava que eu não tinha nada a esconder, mas a gente sempre tem alguma coisa a esconder, né, no meu caso, como feminista, eu sempre recebo, e muitas feministas recebem também e-mails de mulheres desesperadas querendo fazer um aborto, né, ou querendo poupar a citotec, enfim, é, querendo ter uma pé à gravidez, e aí, elas, desesperadas, entram em contato com feministas, vendo se a gente pode ajudar, infelizmente, a gente não pode ajudar, né, então, a maior parte nem responde, eu respondo ainda, né, dizendo que, infelizmente, eu não posso ajudar, e mando links para algumas notícias, porque é link para a notícia que sai em jornal, revista, não deve ser crime, imagino, né, mas, é, mas é muito difícil, então, imagina se naquela época, né, em 2016, que foi antes, né, do governo Bolsonaro, a Polícia Federal quisesse investigar, por exemplo, essas mulheres que mandam, é, mensagens para mim, pedindo ajuda para, para abortar, né, imagina o perigo que seria para essas mulheres, né, então, é, mas, né, tudo isso foi, foi importante também, porque chamou a atenção de muita gente, né, de, de tudo a mídia, né, a mídia queria saber por que uma professora né, numa universidade, uma blogueira, tá sendo tão atacada, e, e aí, desde 2015, né, isso daí, eu, eu dou entrevistas faz muito tempo, né, desde 2011, 2010, eu dou muitas entrevistas, mas, é, isso também chamou, as entrevistas também chamaram a atenção da deputada federal Luiziane Lins, né, aqui do PT, do Ceará, que no seu primeiro mandato, eu não conhecia pessoalmente, né, ela tinha sido prefeita de Fortaleza, duas vezes, mas eu não conhecia pessoalmente, é, e aí ela, é, por causa da minha história, ela, ela e suas assessoras, né, elas pensaram num projeto de lei, é, porque elas viram que, a, a minha dificuldade para denunciar todos esses, todas essas ameaças que eu estava recebendo, né, que eu recebo até hoje, é, é muito difícil mesmo, porque, você vai, principalmente, eu estou falando de também 10, 12 anos atrás, né, hoje isso melhorou bastante, né, hoje a gente tem um entendimento muito melhor, muito maior, né, as polícias têm um entendimento maior também do que é violência cibernética, do que é violência contra a mulher, né, então mudou bastante, mas, 10 anos atrás, era difícil, né, então, você ia na polícia civil, muitas vezes, o pessoal nem sabia o que era um blog, né, não sabia o que era um chã, não sabia, não acompanhava, assim, não sabia que existia esse tipo de ameaça, né, de ataques pela internet, então, era difícil, aí, geralmente, eles não faziam nada na polícia civil, aí, na polícia, é, na época, né, aqui no, aqui no Ceará, a gente não tinha delegacia de crimes cibernéticos, a gente ainda não tem, mas, pelo menos, está como um canal, né, da polícia civil, e eles estão pensando em abrir uma delegacia de crimes cibernéticos diretamente também, né, é, na, agora, eu acho que 16 estados no Brasil tem delegacia de crimes cibernéticos, né, então, isso facilita também, mas também, vale lembrar que, quando as delegacias de crimes cibernéticos foram criadas, elas eram muito boas para lidar com crimes patrimoniais, então, roubo de senha, né, alguma tal de contato, com cartão de pé, essas coisas, eram lá, delegacia de crimes cibernéticos, mas crimes de ódio, né, discurso de ódio, misoginia, racismo, isso não era muito encaminhado pela delegacia de crimes cibernéticos, hoje, isso mudou muito, né, mas, na época, não era. Eu ia também na delegacia das mulheres, né, na delegacia da mulher, era muito difícil, porque uma das primeiras coisas que eu, que me eram perguntadas, era, o que que o agressor é seu, né, e aí eu falava, não é nada meu, né, felizmente, eu nem conheço pessoalmente, não são do mesmo estado, né, eu acho que nunca estivemos no mesmo, na mesma cidade, nem na mesma sala, então, não são nada meu, mas eu sei quem são, né, alguns eu sei o nome, né, eu sei alguns dados também, então, estão aqui os nomes, né, e alguns eu sei o endereço também, mas, em geral, eles não são nada meus, né, então, ah, então não pode fazer o BO aqui, né, então, era difícil, mesmo assim, eu fiz muitos BOs, eu fiz mais de 12 BOs, né, em vários lugares, que são poucos, né, comparados com as, literalmente, milhares de ameaças que eu recebo, né, mas também não dá para fazer BO, de cada ameaça, porque senão não sai da delegacia, né, e a Polícia Federal, é, eu, eu mandava muitas ameaças, né, eu mandava prints para, das ameaças que eu recebia para eles, mas não acontecia nada, né, nada mesmo, inclusive eu recebi um e-mail de um superintendente da Polícia Federal, falando que eles não poderiam fazer nada, porque a Polícia Federal só atuava em crimes em que o Brasil era signatário internacional, e aí ele citou racismo, e pornografia infantil, né, a Polícia, mas aí, eu falei, quer dizer que misoginia, tudo bem, pode, está liberado, né, e eu falei, ó, mesmo assim, todos os pessoal que me ameaçam, é também racista, eles são superracistas, né, você pode, pode investigar eles por isso, pelo racismo também, né, não, então, não, então, por isso, por essa dificuldade, né, em saber onde denunciar, a deputada federal, Luiziane Lins, ela pensou nesse projeto de lei, que é, depois foi aprovado, né, em tempo recorde, foi aprovado na Câmara de Deputados, em dezembro de 2017, né, em dezembro de 2017, durante os 16 dias de ativismo contra a violência contra as mulheres, né, e depois, no dia 8 de março, foi aprovado no Senado, né, porque as deputadas feministas, né, elas, elas dependem dessas datas, né, de comemoração, de luta, né, porque como elas são minoria, então, como essas datas sempre ficam na mídia, então, é sempre um bom, uma boa data para aprovar leis pro mulheres, né, então, e depois, foi sancionada em abril de 2018, pelo, então, presidente em exercício, Michel Temer, né, então, a lei Lola, né, que foi batizada de lei Lola em homenagem, muito honrada com esse, com esse nome, né, ela determina que a Polícia Federal deve investigar quem responde a mulheres na internet, né, eu acho extremamente importante, eu fiquei muito feliz agora, é, que, eu não sei se vocês viram, que foi lançado um documentário muito bom, né, na HBO, que se chama Massacre na Escola, a tragédia das meninas de Realengo, acho que ainda dá para ver na HBO, um documentário muito bom, que eu participei, eu tive a honra, né, o prazer de participar, eu fui aí no Rio, acho que foi em 2000, é, foi um ano antes, para ser entrevistada, aí a gente ficou falando durante cinco horas, né, sobre essa tragédia, que foi um massacre de Realengo, né, porque eu participei indiretamente, participei bastante, né, porque na época eu já tinha o blog, né, isso foi em abril de 2011, e, na época, a mídia não sabia lidar com essa tragédia, né, porque era muito com esse atentado, com esse ato terrorista, que matou dez meninas e dois meninos, né, nessa escola de Realengo, então, foi uma coisa horrorosa, né, e a mídia não explicava direito por que, primeiro, quem era ele, né, que ele era, hoje a gente não fala mais o nome dele, né, a gente evita falar, mas era um mascul, né, quer dizer, ele era um masculinista, ele era um misógino, né, e por que que ele matou dez meninas e dois meninos, por que é essa diferença, assim, né, e, assim, ele foi lá para matar meninas, né, as testemunhas dizem que ele atirava nas meninas para matar e nos meninos para ferir, né, então, é, então, é também sobre isso que fala esse massacre na escola, né, então, eu fui uma das primeiras, na época, né, em 2011, a apontar isso, né, apontar que isso não era um crime qualquer, era um crime de ódio, né, que, afinal, se você entra numa mesquita, por exemplo, né, como já tem acontecido, né, como aconteceu na Nova Zelândia, por exemplo, você entra lá para matar os muçulmanos, né, quem você vai encontrar numa mesquita, são muçulmanos, né, então, é um crime de ódio, ninguém vai pensar duas vezes em falar que isso aí foi um crime de ódio, mas, muitas vezes, quando é crime contra mulheres, quando é misoginia, as pessoas ficam meio receosas, elas falam, não, não foi, foi uma tragédia, né, foi uma infelicidade, não foi, gente, foi tudo isso também, mas foi um crime de ódio, é um crime misógino, né, doutora Loura, se a senhora puder concluir, por favor. Ah, sim, sim, só para terminar, então, nesse documentário, eles entrevistam também o delegado Flávio Sete, que foi responsável pela Operação Bravata em 2018, que prendeu, finalmente, né, um dos maiores criadores, né, de sites de ódio, e também, um cara que tinha como missão na vida, que tem como missão na vida, né, só que, felizmente, ele está preso, desde então, me destruir, né, acabar comigo, me matar, matar meu marido e tal. Então, o delegado Flávio Sete, do Paraná, da Polícia Federal do Paraná, diz, é, nesse documentário, ele diz, sem dúvida, a lei Loura, se ouça o ganho para as investigações, principalmente, trazendo a possibilidade que a Polícia Federal possa intervir, possa atuar de forma direta em investigações que tem por foco a condição de mulher por si só. Então, quando essa condição é atacada, a PF tem a possibilidade de agir. Essa é uma coisa que antes não existia. Então, eu fico feliz com esse reconhecimento, né, mas eu acho que ainda falta muito para a gente realmente começar a implementar a lei Loura, né, e a gente também tem que criminalizar a misoginia, né, assim como o racismo e a LGBTfobia foi criminalizada, a misoginia também tem que ser criminalizada para que a gente possa avançar em algumas coisas. Então, só para terminar mesmo, né, só para terminar, vocês talvez se lembrem de um site de ódio que é dessa mesma quadrilha que me ataca, né, desde 2010, esse site de ódio foi lançado entre dezembro, dezembro de 2017, foi no ar até junho de 2018, e se chamava Rio de Nojeira, não sei se vocês lembram, era um site horroroso, site de ódio, né, uma das coisas, eu tirei um print, né, então eu peguei do print deles, da época, né, em 2017, dizia, quando foi que a ONU carioca deixou de pertencer à elite branca e passou a ser infestada por favelados, mulatos, negros, cotistas, para a ONU e FIES, né, e aí nesse mesmo, num outro print, né, o cara já falava que o Rio de Nojeira já passou de 200 mil denúncias na SaferNet, mas que o objetivo dele era chegar a um milhão, né, então eles, eles tentam de toda forma se mobilizar para que eles sejam denunciados, porque eles competem para ver quem é mais denunciado, quem sai mais na mídia, né, mas a gente vê que cinco anos depois essas mentiras, esses ataques continuam. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de alguém da Universidade Federal Fluminense mandando uma ameaça que chegou ao EFF, né, que tinha como título a UFF vai virar um mar de sangue, e aí dizia vão limpar essa universidade de um lixo contagioso, gays, trabecos, vadias, estupráveis, comunistas e esquerdistas. Então, esse tipo de mensagem é igualzinho, é idêntico, né, é idêntico também aos e-mails que várias deputadas e vereadoras, principalmente em Minas Gerais, né, têm recebido, deputadas ligadas à causa LGBT e feminista, têm recebido em trans, né, também, quer dizer, LGBT em trans, mas tem deputadas como a Duda, né, que é uma mulher trans, então ela também tem recebido muitas ameaças e elas são idênticas ao que estava nesses sites de ódio faz muitos anos. Então, eles ficam só reciclando e a gente realmente precisa que eles sejam combatidos, que eles sejam presos, até porque eles estão completamente ligados aos massacres em escolas, né, então, a gente teve um medo, né, muito grande em março e abril, né, desse ano, foi horrível, né, várias escolas nem abriram um dia em abril, né, por causa do aniversário do Hitler e tal, então, felizmente, a gente não teve mais massacres, mas são muitos já no Brasil, né, então, e eles estão, os massacres estão muito ligados, assim como eles estavam ligados ao massacre de Realengo, assim como eles estiveram totalmente ligados ao massacre de Suzano em 2019, eles estão muito ligados aos massacres que tem, que ainda tem hoje, né, então, a gente combater, a gente vê esses grupos como grupos de ódio, né, e grupos terroristas também, porque, afinal, né, como você pode estar abertamente, né, num chã, num chat e tal, planejando bombas, planejando matar gente e nada acontece, né, quer dizer, a pessoa não vai presa e tal, então, bom, se eu puder responder a perguntas, mas eu agradeço aqui a oportunidade, né, infelizmente, eu me tornei uma especialista no assunto, né, muito sem querer, mas é uma coisa que eu vivo faz muito tempo, né, faz desde 2011 ou 2010 e, infelizmente, continuam também, né, mas a gente vai se blindando e não se deixa afetar e continuar vivendo a nossa vida sem medo. Obrigada. Doutora Loura, obrigada, eu quero fazer perguntas, sim, é porque nós hoje também temos mais uma convidada e a nossa CPI, obrigatoriamente, tem um horário para encerrar, por isso que eu pedi a senhora para concluir, para dar oportunidade aqui à doutora Flávia, mas, rapidamente, registrar que o deputado Luiz Paulo já está conosco e eu fiquei muito atenta e quero me solidarizar com a senhora sobre todos os problemas que sofreu, mas um dos questionamentos que a gente tem aqui, nesta CPI, a senhora falou das dificuldades da organização do aparato policial e a gente constata isso aqui também, né, no Rio de Janeiro, me permita dizer, a gente tem uma condição bem mais favorável porque desde muito antes de 2011 nós já tínhamos aqui a Delegacia de Crimes Civil e Enéticos, né, concordo com a sua análise que boa parte dos casos que chegam a essa delegacia são casos vinculados às questões patrimoniais, né, se a gente for fazer a análise dos dados estatísticos, a gente vai verificar isso, né, mas, ao mesmo tempo, eu queria, a sua lei transferiu como competência concorrente para a esfera da Polícia Federal. E de todos os especialistas que nós temos trazido aqui, todos, e nós teremos aqui a presença das empresas responsáveis por sediar todos esses canais de divulgação, né, já confirmaram conosco a presença, e na fala dos profissionais que atuam no caso, é sempre a dificuldade de retirar, doar, aquela manifestação que é preconceituosa, que é misógena, eu quero, então, que a senhora, eu vou passar para o deputado dos povos também fazer a sua consideração, mas que a senhora nos dissesse exatamente isso, olhando para o seu caso, e olhando para a alteração legislativa que hoje tem, e quero saudar aqui, né, a organização das mulheres, porque aconteceu com a senhora, mais ou menos, o que aconteceu com Maria da Penha, quando nós nos organizamos para a alteração da legislação, que bom que no seu caso foi bem rápido, e, mas assim, olhando para o seu caso, que a senhora nos dissesse como contribuição para essa CPI, aquilo que a senhora ainda entende que seja necessário, né, claro que é importante prender, claro que é importante identificar, mas isso as ferramentas da lei penal já nos disponibilizam, e o que nós temos que buscar é a efetividade dessas decisões, mas no seu caso, olhando o que poderia ser feito no sentido de outras atribuições, outras estratégias para não só garantir a punição, mas também garantir, no meu modo de ver, a retirada imediata desses conteúdos do ar. Deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputada Marta Rocha, bom dia, doutora Lola. Eu não tive oportunidade de ouvir integralmente a sua preleção, porque aí no Ceará, possivelmente, o tempo está bom. Aqui no Rio, há uma ventania brutal, e aqui no Rio, ventania com 80 quilômetros, derruba árvores e galhos, e o trânsito paralisa, o que aconteceu no meu caso específico. Mas, na mesma linha da deputada Marta Rocha, o que a gente busca, aqui na CPI, é verificar a efetividade das investigações e o resultado que isso concretamente está dando. E que medidas o parlamento fluminense pode adicionar ao aparato legislativo já existente, para que essa efetividade seja maior do que é hoje. doutora Loura, por favor. Então, é bem complicado. É realmente preciso... Eu tenho visto uma melhora grande das polícias. quando eu comecei a denunciar, muitas vezes, eu via que não tinha nenhuma interação nem entre as polícias federais. Então, a polícia federal aqui do Ceará não sabia o que estava acontecendo na polícia federal do Paraná, do DF e tudo mais. Então, e sem falar que uma polícia, então, a polícia civil, não sabia o que estava acontecendo com a polícia federal. quer dizer, muitas vezes, a cada novo site de ódio, por exemplo, que era anunçado, assim como a mídia tratava isso aí como um fato novo, quando, na verdade, era só uma reciclagem de um site de ódio que já existia, muitas vezes, eu via que a polícia também tratava como uma coisa nova e não como uma continuidade da mesma quadrilha que atacava e ameaçava pessoas. Então, tem que ter uma regulação das big techs, elas têm que ser responsabilizadas. A gente sabe que liberdade de expressão é bem diferente de liberdade de opressão. Então, tem que ter alguma punição, não é possível que elas se isentem de responsabilidade, que elas dizem não, tudo que é postado aqui não tem nada a ver com a gente. A gente sabe, tem muitos estudos, isso aí está muito bem documentado, que, infelizmente, todas essas ferramentas, elas encaminham para discurso de ódio. A gente sabe que no YouTube, você acaba de ver um vídeo, você é, muitas vezes, muitas vezes, recomenda um conteúdo, outro conteúdo, muitas vezes, é um conteúdo de ódio. Eu tenho vários relatos de mães de alunos, mães de menores de idade, uma mãe de um autista me falou que o filho dela, na época, porque isso foi ano passado, 14 anos, adora vídeos de história. Então, ele estava no YouTube vendo vídeos de história. Ela disse que, em uma semana, apenas uma semana, o YouTube já tinha direcionado o filho dela para sites neonazistas, para vídeos de conteúdo negacionista, de negação do holocausto, de ódio mesmo, de outra versão da história, essas coisas. Uma semana. Então, e é óbvio por que as big techs fazem isso, porque o engajamento com o discurso de ódio é muito grande. a gente realmente fica horrorizada e as pessoas querem ver, as pessoas querem saber como que é possível e muitas vezes querem denunciar também. E ao denunciar, muitas vezes acabam propagando esse discurso de ódio também. Então, as big techs precisam ser regulamentadas. Se houver um pedido para tirar do ar, elas têm que ser muito rápidas. Tem que ter algum tipo de escritório no Brasil, porque muitas delas não têm nenhum contato aqui no Brasil. Elas só funcionam no exterior. Isso não é possível. A gente é um país gigantesco com um volume imenso de fake news, de ataques, de discurso de ódio nas redes. Então, a gente precisa também de um diálogo rápido com essas plataformas. Eu acho que precisa ser implementada melhor a Lei Lola e tem várias leis também que podem nos auxiliar, mas muitas dessas leis ainda não são conhecidas. Acho que é importante que as leis se tornem conhecidas, porque se elas só estão, se só existe uma lei e ninguém conhece, é como se não valesse nada. Então, precisa ser conhecida. Eu acho que seria muito interessante ter uma campanha, uma cartilha virtual, para que a gente pudesse espalhar. Porque eu recebo muitos e-mails de meninas e mulheres desesperadas também, porque estão sendo atacadas e não sabem o que fazer, como elas podem usar a Lei Lola, o que elas têm que fazer. Então, isso seria de grande ajuda. Eu e a deputada federal, Luísa Menins, faz tempo que a gente está querendo ter uma conversa, ter uma reunião com o diretor da Polícia Federal, para que a gente possa ver um pouco melhor. Eu vejo, pouco a pouco, que a lei vai ficando conhecida na Polícia Federal e nas outras polícias também, mas eu acho que ainda precisa de mais palestras, mais entendimento sobre isso. A gente já teve várias palestras, o Ministério Público também, universidades, enfim, e a gente sempre chama algum delegado ou delegada da Polícia Federal. Infelizmente, muitas vezes, o que a Polícia Federal fazia, eu acho que isso tem mudado, mas fazia durante muito tempo, eles mandavam uma delegada federal muito boa, maravilhosa, comprometida com direitos humanos, comprometida com direitos das mulheres, mas que não era de crimes cibernéticos. Então, ela tinha muito pouca informação para dar sobre crimes cibernéticos. Então, a gente precisa realmente de um diálogo maior com as polícias. E também, acho que uma CPI é importantíssima, que saia um relatório, um protocolo do que pode ser feito, porque isso não é um problema evidentemente só do Rio, um problema de todo o Brasil, do mundo também, mas que com as investigações que vocês estejam fazendo, também que a gente consiga saídas para essa crise que parece que é permanente. Obrigada, doutora Loura, nossa solidariedade, nosso apreço, e pode ter certeza que essa CPI, além de buscar um diagnóstico robusto, ela, por certo, vai apresentar muitas estratégias. E, na CPI do feminicídio, nós já discutimos o formulário FRIDA, que, naquele momento, começava a ser divulgado. e foi uma sugestão da nossa CPI de que o formulário FRIDA fosse colocado nas delegacias de mulheres e nos centros de referência para que a gente pudesse avaliar verdadeiramente as medidas emergenciais que as mulheres mereciam de modo a evitar o feminicídio. E, mais recentemente, também, fruta um pouco do grande debate que se trava no Rio de Janeiro nessa questão da violência contra a mulher, nós tivemos a oportunidade de conhecer um protocolo, um site de atendimento a mulheres que é o Lei Magueda Penha online. E, ali, no Lei Magueda Penha online, que você pode representar pela medida protetiva, mesmo sem ter um registro de ocorrência, e acho que a gente tem que fazer, também, uma alteração na Lei Magueda Penha para criar medidas cautelares e protetivas que tenham vínculo com o crime cibernético, eu acho que a gente também conseguiu verificar que também já está sendo utilizado o formulário Frida. Então, eu acho que são essas construções que podem parecer isoladas, mas que, na verdade, se aglutinam numa grande rede de proteção às mulheres, e no crime cibernético não pode ser diferente. Obrigada pela senhora citar a minha querida deputada federal de Minas Gerais, que também nos representa. Então, muito obrigada pela presença, obrigada por tudo e nossa solidariedade à senhora e nosso apreço. Obrigada mais uma vez. Se a senhora precisasse retirar, eu sei que a sua agenda é pesada como a nossa, a gente entende perfeitamente. E deixar aqui meu abraço para a Duda Salabert. Deixar meu abraço para ela. Pode falar, doutora. Eu quero ouvir isso bem. Está bom, então. Muito obrigada. Está sim? Perfeito. Então, permaneça conosco, será um prazer. Vamos, então, passar a palavra aqui para a doutora Flávia, nossa querida doutora Flávia Pinto Ribeiro Guimarães, que na Ordem dos Advogados do Brasil representa, preside a OAB Mulher, e nós já tivemos aqui a oportunidade de ouvir o Ministério Público, ouvir a Defensoria Pública, mas, sem dúvida nenhuma, faltava ouvir a Ordem dos Advogados do Brasil, esse órgão tão importante para nós, e que na luta das mulheres sempre esteve presente desde o seu primeiro momento. então, doutora Flávia, o que a gente gostaria de ouvir é saber se a OAB acompanha os casos de violência cibernética, se esses casos estão aumentando, quais são os entraves e quais são as medidas que a gente pode adotar no sentido de atuar preventivamente e também buscar a solução dos problemas. Doutora Flávia, por favor. Bom dia a todos e todas. Agradeço a deputada Marta Rocha pelo convite. Cumprimento também a Lola falar que eu sou sua fã nas redes sociais. Cumprimento também o deputado Luiz Paulo. Deputada, eu montei aqui uma fala para a gente tratar desse assunto, assunto, mas me ocorreu aqui um acontecimento que até me desculpe pela emoção, se ela vier, que é algo que eu estou passando na OAB e que tem a ver um pouco também com a questão da violência cibernética. Eu estou passando por violência política e institucional. as eleições da OAB infelizmente já se anteciparam e um grupo político tem se utilizado de diversos meios para me atacar como presidente da OAB Mulher. E um desses meios inclui a violência cibernética. criaram um grupo de WhatsApp chamado Mulheres de Ordem, juntando várias mulheres advogadas do estado do Rio de Janeiro para difamar a conferência que aconteceu no dia 21 de setembro, difamar no sentido de colocar como se fosse um evento eleitoreiro, uma encenação. Nesse grupo falavam, inclusive, que iriam entrar em contato com as palestrantes que, por mim, escolhidas, para que avisassem essas palestrantes para não irem realizando um boicote à minha gestão. Também fizeram fake news, colocando o evento como se já estivesse pronto e o evento ainda não estava pronto, estava em construção. Fizeram uma carta dentro da instituição questionando a elaboração desse evento. E esses ataques vêm acontecendo de forma reiterada e continuada. Eu até me emocionei um pouco aqui porque eu tenho recebido todos os dias é um tipo de violência diferente. E hoje eu estou recebendo mensagens de pessoas, de mulheres que faziam parte da comissão, que estão saindo uma a uma da diretoria. E isso tem um motivo dessa violência institucional. E ela é provocada por um homem que já se colocou como candidato. Inclusive, ele me ligou quando, da realização da organização dessa conferência, se colocando nesse lugar. E, como eu não estou ao lado dele, ele vem instrumentalizando outras mulheres para que façam esse ataque reiterado à minha pessoa. E aí, aproveitando a CPI, eu coloco aqui que essa violência, a violência política e institucional, tem vários meios de ser praticada, de ser provocada contra mulheres. e um desses é o meio cibernético. E, hoje, a gente não tem uma legislação que proteja as mulheres disso. A gente tem a lei Carolina Dickmann, que fala sobre a questão de exposição da mulher, a violência cibernética, quando o parceiro, o agressor, usa fotos íntimas dessa mulher como forma de violência, de ameaça, de extorsão. A gente tem a questão da lei da Lola também, que é uma questão que deixa mais explícito a questão da misoginia nas redes sociais, mas esse tipo de violência que eu estou passando não é uma violência que seja fácil de ser caracterizada. Exatamente. E é uma misoginia, porque são pessoas que se utilizam das redes sociais, se utilizam do WhatsApp para fazer um movimento contra uma mulher que está em uma posição de destaque dentro de uma instituição para fins pessoais e de eleição. Na UAB Mulher, a gente recebe alguns relatos de violência. O último que a gente recebeu foi essa semana da advogada Carolina Miraglia. Ela foi vítima de assédio, assédio sexual e moral por um delegado que, inclusive, está preso, vai responder por abuso de autoridade. O julgamento dele está marcado agora para outubro. E, na época que ela fez essa denúncia, ela teve as redes dela invadidas. Não foi para expor a pessoa dela, mas foi para causar um transtorno a ela. Só para esclarecer, esse delegado é o delegado da Ordem ou o delegado da Polícia Civil? O delegado da Polícia Civil. E, agora, com a proximidade desse julgamento, ela teve novamente as redes dela invadidas, foi até a delegacia de crimes cibernéticos, porém, assim como acontece também muitas vezes na DEAM, onde a gente tem revitimização das mulheres vítimas, ela não pôde fazer o registro de ocorrência porque, segundo o delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos, não houve nenhum tipo de dano patrimonial a ela e nem a outras pessoas. Então, ele não poderia fazer esse registro, apesar dela ter as redes invadidas, porque não houve dano patrimonial. também tivemos essa semana o caso da ministra, Aniele Franco e da assessora dela, que cometeu um erro e, por isso, foi exonerada, onde, apesar de ter feito uma nota, a gente vê a mídia e várias pessoas nas redes sociais atacando a ministra de forma misógina, de forma racista, por ela estar também ocupando um lugar de destaque. Então, eu elenquei aqui algumas medidas que eu acho que sejam interessantes para a gente tomar enquanto instituição e sociedade, que é a tipificação desses crimes, que ainda não são tipificados. Hoje, a gente tem os crimes de violência política contra a mulher, que está no código eleitoral. e temos também um que entrou no código penal nessa nova lei de segurança nacional. Porém, nenhum desses dois crimes, os dois estão ligados à questão eleitoral. A do código eleitoral está ligada somente a mulheres eleitas e a do código penal agora abarca a todas as mulheres que ocupem espaços de poder, seja na direção de conselhos de classe, seja em organizações que tenham algum tipo de visibilidade, ou seja, mulheres que tenham uma posição de liderança. Porém, esse mesmo artigo ainda coloca que essa violência se caracteriza no momento de eleição. Então, como a gente ainda não está no período de eleição, todas essas violências que essas mulheres vêm sofrendo não podem ser tipificadas nesses dois artigos. então seria interessante que a gente pudesse ter uma lei que protegesse essas mulheres durante todo o período do ano, não só no período de eleição, não só no período de pré-eleição também. Eu acho que a gente também poderia pensar em penas mais rigorosas, porque muitas dessas penas são consideradas como penas de contravenção penal e a pessoa normalmente paga uma multa e responde em liberdade e não causa nenhum tipo de responsabilização mais séria a esses agressores. Enquanto essas mulheres vêm sofrendo psicologicamente, muitas delas deixam de ocupar aquele lugar por essas violências que vêm sofrendo, então os danos às mulheres são bem maiores do que aos agressores que cometem esse tipo de crime. seria importante também a gente pensar na proteção das vítimas. O que a gente pode fazer para que essas vítimas sejam protegidas? Porque muitas delas também são ameaçadas de morte. A gente tem alguns organismos que protegem vítimas de ameaça, mas eu acho que a gente precisava de uma ameaça, de uma proteção mais eficaz que protegesse essa mulher nesse lugar e não permitisse que ela saísse dessa posição que ela ocupa. também acho que a gente precisa investir demais em conscientização, mais campanhas publicitárias, tanto nas redes sociais, que informem essas pessoas que o que elas estão praticando e fazendo nas redes sociais é crime e que elas não podem fazer isso. Que a gente encoraje as vítimas a denunciar, que muitas delas acham também que não vai dar em nada. a gente tem aqui no Rio de Janeiro a delegacia de crimes cibernéticos, mas temos lugares que essas delegacias não existem e aí essas pessoas são desencorajadas, inclusive na própria delegacia a denunciar, porque esses agentes públicos dizem que não têm mecanismos para a investigação. Então, é importante que a gente encoraje as vítimas a fazer a denúncia, porque quanto mais denúncias a gente tiver, a gente vai ter uma pressão para que a gente mude o sistema policial, para que se invista nas delegacias para que eles possam investigar. Precisamos também investir em capacitação desses agentes públicos, porque a gente sabe que existe a revitimização, existem mulheres que vão fazer a denúncia e voltam para casa desencorajadas por esses agentes públicos. Apoio psicológico às vítimas, isso é superimportante. cooperação entre os provedores de internet, a gente precisa fazer uma rede, assim como a gente tem uma rede de enfrentamento à violência, onde estão juntos Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Tribunal de Justiça, a gente precisa também criar uma rede de proteção às vítimas de violência cibernética, incluindo esses provedores de internet. E campanhas de prevenção. Eu acho que investir em prevenção é muito mais importante do que a gente investir numa possível remediação. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa, de fato, conscientizar a população para que não faça mais esse tipo de coisa. Coloco aqui os canais da OAB Mulher abertos. A gente criou uma ouvidoria da mulher na OAB, que é ouvidoria.mulher.org.br. A gente recebe denúncias e acolhe essas mulheres, sejam elas advogadas ou não. Então, quem estiver passando por qualquer tipo de violência, pode entrar em contato com a OAB Mulher, que a gente vai acolher, vai encaminhar e vai estar acompanhando esses casos de violência junto com essas mulheres. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Doutora Flávia, nós é que agradecemos pedir à senhora, se a senhora puder depois deixar conosco todas essas informações que a senhora apresentou, seria muito importante. e aí eu queria começar exatamente sobre a sua fala sobre a violência política, que até é um tema trazido na CPI pelo deputado Luiz Paulo. E acho importante essa sua observação, porque, na verdade, ainda que não se esteja em período eleitoral, a violência era decorrência do ato eleitoral, exatamente da possibilidade de transferência de poder. E eu fico imaginando que uma eleição na OAB não é uma coisa simples, considerando a importância e a relevância. E é importante, porque nós vamos ter aqui também a procuradoria da mulher do que tem atuação na Câmara dos Deputados. Então, podemos também fazer essas observações e encaminhar essas observações para o Congresso Nacional. A segunda coisa é o seu caso pontual e colocar essa CPI à sua disposição de estar ao seu lado no encaminhamento dos fatos ou de estar aqui como suporte para a decisão que a senhora tiver em mente quanto a esse fato. E, finalmente, dizer que tem surgido muito aqui exatamente essa propositura de você criar uma rede de proteção também às vítimas de crime cibernético. Isso, no caso da violência de gênero do mundo real, é algo que nós já conseguimos construir. Hoje mesmo, nós temos, tanto no Poder Judiciário, o comando de uma coordenação da proteção, mas isso já está plenamente estabelecido. E acho que, no caso da violência cibernética, será também muito importante. E, nesse sentido, nós observamos que é também muito importante nós trabalharmos na prevenção e trabalharmos na qualificação dos servidores. Eu acho que... Eu sempre digo que os policiais não vêm de Marte nem de Vênus o planeta do amor. Então, sensibilizar e trabalhar esses profissionais, sem dúvida de nenhuma, é muito importante. E nós já até transmitimos à Polícia Civil a nossa preocupação com a nova formação. Nós temos hoje, na Academia da Polícia Civil, cerca de 80 pessoas aprovadas no último concurso público e a perspectiva... 80, não, 800 pessoas. E a perspectiva de uma segunda... de um segundo chamamento. Então, que esse tema é importante que ele seja discutido desde o primeiro momento que o profissional chega à Academia da Polícia Civil, seja do inspetor, do investigador, do perito, do delegado, em qualquer área de atuação que a gente tenha esse... Que essa questão da violência contra a mulher tenha um desdobramento da violência cibernética, que, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Deputado Luz Paulo. Bom dia, doutora Flávia. Bom dia. Eu estava voltando aqui, deputada Marta Rocha, uns 30 dias atrás, quando a gente fez aquela grande audiência pública sobre a questão do reconhecimento fotográfico, para identificar um único caminho, para identificar pseudo-culpados. E, naquele momento, a gente dizia claramente que o projeto proposto, que a V. Exª colaborou muito com o Vinte Mendas, visava... era um instrumento de luta contra o preconceito institucional. E eu fico aqui, mais uma vez, convicto disso. Porque, se o preconceito institucional, dizia eu naquela oportunidade, atinge os órgãos da polícia, o judiciário, o ministério público, hoje fica comprovado que atinge a OAB também, que faz parte do complexo do judiciário. Porque, sem advogado, não há justiça. E, exatamente, parcela dessa justiça, que é a OAB, também está evada de preconceito. É evada de preconceito. E esse preconceito é muito pior porque é um preconceito institucional. E porque ainda perpassa algo que é fundamental para a democracia, que são as eleições. E aí, doutora Flávia, eu queria fazer umas perguntas sobre essas eleições. Toda eleição pressupõe um conjunto de regras. Ou por lei, ou por normativa, por exemplo. A OAB é uma autarquia, é uma instituição nacional e também longeva. Essas regras devem existir. E essas regras devem dizer o que a gestão que aí está pode e não pode fazer dentro do período eleitoral. eleitoral. Essas regras devem definir que há, no mínimo, um conselho eleitoral que coordena essas eleições. E a OAB seguramente também tem um conselho de ética. E a vossa senhoria colocou aqui claramente que um dos instrumentos que a gente deve propalar, e eu concordo com a senhora, é fazer a denúncia. Então, eu pergunto, se foi denunciado ao Conselho de Ética da OAB, essa possibilidade de ter um conselho eleitoral, as suas ações estão dentro das regras existentes, me parece que estão, porque, no meu entendimento, quando há uma gestão, ela governa até o último dia. e o ato de governar é exatamente trabalhar no sentido de, em cada segmento, divulgar e controlar as ações que são inerentes a essa autarquia que é a nossa OAB. Então, eu queria, antes de entrar mais nesse tema, perguntar se isso foi feito dentro da OAB. E mais ainda, a defensoria é a instituição apropriada para fazer a defesa das minorias, do ponto de vista do Poder Judiciário. Ela é que faz a defesa. Se vocês trabalham também de parceria com a OAB, e se esse tipo de denúncia também foi em parceria, desculpa, com a OAB, não em parceria com a defensoria, e se esse tipo de denúncia também foi encaminhada à nossa defensoria. Bem, respondendo à deputada Marta Rocha sobre a questão da violência política, no artigo 326, com a mudança da lei, com a lei 14.192, de 4 de agosto de 2021, a gente teve a inserção desse artigo 326B, que é o artigo de violência política de gênero, que é assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação a condição da mulher, a condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia com finalidade de impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou desempenho de mandato eletivo, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, esse artigo 326B, ele foi inserido no Código Eleitoral. E o artigo 359P, que foi inserido no Código Penal, ele diz que restringir, impedir, dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direito político a qualquer pessoa em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Esse foi incluído no Código Penal, só que ele está no capítulo que fala sobre eleições, sobre o procedimento de eleição. Então, a gente vê aqui que a gente tem uma proteção às mulheres que estão pleiteando o cargo eleitoral, que são pré-candidatas ou candidatas ou mulheres eleitas, e aqui no Código Penal a gente já abrange essa proteção a mulheres e homens, porque aqui ele não fala nem de mulher, ele fala qualquer pessoa em razão do sexo, raça, mas ele limita a esse período da eleição. É, porque, no seu caso, em tese, nós não poderíamos utilizar o Código Eleitoral, nós teríamos que caminhar para o Código Penal. Mas, ainda assim, eu fico presa nesse período e por isso eu não fiz por esse caminho. Respondendo à pergunta do deputado Luiz Paulo, penso, sim, em fazer esse registro dentro da OAB, porque, apesar de ser difícil a constatação desse tipo de crime, porque não é uma perseguição explícita, ninguém está ali falando Flávia Ribeiro, ninguém está ali falando do meu nome, mas estão atingindo e atacando o meu trabalho. Então, fica muito difícil de comprovar que seja uma perseguição, porque eles se utilizam de meio que dizem eles que são republicanos e progressistas, mas que, na verdade, disso não tem nada. Então, mas eu penso em fazer sim, porque eu sou a segunda mulher a presidir, a mulher negra a presidir a Comissão OAB Mulher, e nesses mais de 90 anos de OAB, nunca houve um questionamento tão sério a uma presidente de comissão como está havendo na minha gestão. Então, eles questionam o meu trabalho, a conferência que foi feita é de competência da comissão realizar, sem nenhum outro tipo de comissão organizadora, e aí elas... Porque ele... Essa pessoa se utiliza também de outras mulheres, instrumentaliza outras mulheres para que haja a legitimidade no ataque ao meu trabalho, e aí essas pessoas se colocaram como questionadoras da realização da conferência em razão dos temas que eu escolhi, em razão das palestrantes que eu escolhi, mas nunca houve... Deixa eu perguntar, doutora, essa conferência, quais foram os temas que a senhora abordou para causar essa... Abordei. Obviamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas era natural haver uma conferência da mulher, nessa gestão. E eu escolhi fazer esse ano justamente porque o ano que vem é a eleição. Então, se eu fizesse o ano que vem, sim, seria um evento eleitoreiro. Eu fiz quatro painéis, mulheres na política, e aí a gente abordaria as inovações legislativas, prerrogativas relacionadas aos direitos das mulheres, mulheres e o sistema OAB. Aí a gente também abordaria questões ligadas às mulheres e o sistema OAB, prerrogativas da mulher, etc. Tinha um painel políticas públicas para as mulheres, e aí esse painel é super amplo, porque política pública, a gente pode falar de educação, pode falar de saúde, de trabalho, exatamente. E o último painel, se eu não me engano, foi políticas públicas, mulheres na política, mulheres de sistema OAB, e tinha... Ah, mulheres e o sistema de justiça. Aí, sim, a gente falaria sobre a questão de julgamentos, mulheres que estão inseridas nesse contexto, advogadas, juízas. Chamei a secretária do Ministério de Justiça. Então, foram esses quatro painéis que, dentro desses painéis, poderiam se abordar várias questões. E assim foi feito. Foi uma conferência maravilhosa, na verdade. Muita gente elogiou, só que eu fui obrigada a inserir dois painéis, porque, por causa desse questionamento dessas mulheres, tive que tirar o horário de almoço, inserir um painel de mercado de trabalho e inserir um último painel, que seria prerrogativas da mulher advogada. E, nesse último painel, como a gente não estava fazendo a conferência na OAB, a gente estava fazendo no Teatro Municipal, eu tinha um horário para encerrar. E aí, essas mulheres, antes mesmo de entrar o painel, falaram que não iam respeitar o tempo, porque a gente tinha diminuído o tempo de 15 minutos para 10 minutos. E aí, elas falaram que não iam respeitar e que todas iriam falar 15 minutos. e aí, eu entrei no palco, uma dessas pessoas que estavam questionando a conferência já tinha falado mais de 11 minutos, e eu pedi para que ela interrompesse a palestra, porque, senão, a gente iria ser penalizado pelo teatro. E aí, ela interrompeu a palestra, se sentou e começou a chorar. Nessa que ela começou a chorar, as pessoas que estavam ali, que fazem parte desse grupo político, se insurgiram e começaram a gritar. E, a partir daí, eu venho sofrendo ataques em redes sociais, enviam o vídeo, o vídeo que não tem nada demais me chamando de deselegante, de agressiva, de grosseira. Quando, no vídeo, eu não grito com a pessoa, eu só peço, por favor, encerre a palestra, porque, senão, a gente vai ser penalizado. e essas pessoas estão tentando me transformar em algo que eu não sou. E aí, eu venho sofrendo essa violência desde então, desde que eu tentei realizar essa conferência, que eu só estou fazendo o meu trabalho. Não ataco o trabalho de ninguém dentro da OAB, diferentemente de algumas pessoas que fazem esse tipo de coisa, fazendo petição, questionando o trabalho, ou não. Eu só quero fazer o meu trabalho, mas, ainda assim, estou sendo atacada por isso. deputado Augusto Paulo, que eu quero... Só, ainda sobre esse tema, a senhora foi eleita? Sim. Ou indicada? Indicada. Eu não faço parte da chapa que foi ganhadora. Eu sou indicada pelo presidente. Mas um presidente inserido ali legitimamente, portanto, sua indicação é legítima. Sim. Sim, não, não. Então, eu só pergunto se há para... No dia da eleição, se, além de votar no presidente, vota em... No presidente de comissão, não. Não, só no presidente. Eles são indicados pelo presidente. Eu não sou advogado. Você vota em presidente, a chapa é... Presidente, conselheiros e diretoria. Diretoria, especificamente. E até uma novidade, porque a diretoria, em geral, é o presidente que também indica. Só para a gente saber como é que é o processo. Olha só, eu queria só dar uma sugestão. Eu só ouvi a sua leitura dos artigos. Mas, sendo a OAB uma... uma autarquia, é uma autarquia diferenciada, porque é uma entidade pública, corporativa, mas é uma autarquia. Então, por via de consequência, tem uma característica institucional pública. Olha que eu sou engenheiro, vocês são doutores na lei. Mas eu acho que dá para fazer uma simetria das eleições de uma autarquia com as eleições para os cargos tradicionais eletivos, para poder fazer a denúncia tipificada nesses dois artigos, ou em um deles, como a senhora aqui colocou. Porque o legislador está falando em eleições, mas ele não nominou que é a eleição de senador, de deputado federal, de deputado estadual, de vereador, de governador, etc. Ele falou em eleições. E quem concorre a eleições está concorrendo a eleições a cargos públicos. A eleição da OAB é para uma autarquia. É só para refletir sobre essa hipótese. E quem sabe criar jurisprudência. Perfeito. Sem dúvida. Eu acho que a mim, me parece, não, a convicção que eu saio daqui é que as ações sofridas pela senhora, sem dúvida nenhuma, têm um conteúdo eleitoral. Se não estivesse a senhora inserida num grupo político, que, segundo o seu relato, é um grupo político diferente, político-classista, mas político, diferente de outro que pretende concorrer, com certeza não teria sofrido. E também concordo, também concordo que sua condição de mulher, sua condição de mulher negra, a sua juventude, sem dúvida nenhuma, tudo isso contribui. E o que a gente primeiro pode dizer é agradecer pela oportunidade de ouvir, porque a sua explanação é muito qualificada. as suas observações, por certo, vão contribuir para as estratégias que estamos apresentando aqui ao final no relatório. E nos colocar à sua disposição. Essa casa é uma casa política, não uma casa política partidária, mas uma casa política. Essa casa tem a própria CPI, essa casa tem a comissão de mulheres, tem a comissão de direitos humanos, a comissão da questão da racial. Então, nos colocar ao seu lado para qualquer eu, quero, se a senhora me permitir, dizer que assistir aqui é o quanto foi doloroso para a doutora Flávia, porque percebi que, em um determinado momento, ela estava muito tocada e me levantei daqui para ver o que estava acontecendo. Então, sei que não é simples, sei que não é simples passar pelo que a senhora está passando, mas externar aqui a minha solidariedade, a solidariedade dessa comissão e agradecer pela sua valorosa contribuição profissional na sua fala. Vou passar para o deputado Luiz Paulo e, em seguida, para a doutora Flávia. Bom, eu também só me cabe agradecer a sua presença. Evidentemente que a senhora tem uma posição de vanguarda no OAB e quem assume uma posição de vanguarda sempre tem muitos problemas. Ser vanguardista das lutas das minorias e das lutas contra o racismo, contra a política de gênero no nosso país não é uma atitude fácil, mas é necessária, é necessária, porque, pelo menos, esses temas hoje estão todos colocados à mesa, toda essa violência institucional está saindo debaixo do tapete. Então, evidentemente, que a senhora está ajudando a abrir esses caminhos. Então, eu agradeço a sua presença aqui na CPI. Doutora Flávia. Eu agradeço a deputada Marta Rocha, o deputado Luiz Paulo a oportunidade de eu colocar aqui o que eu venho passando e, com certeza, eu vou pedir a ajuda dessa Casa de Leis, porque acredito que eu não posso andar sozinha e agradeço demais. Obrigada. Que bom. Tenha nosso apreço, nossa admiração e conte conosco. Eu quero pedir, já sei que a assessoria da deputada Índia Armelal está aqui, que eu já vi, tem a presença de mais alguma assessoria? Pode falar um pouquinho mais alto? Deputada Dânia Monteiro, mais alguma outra? Como? Deputada Zeidã? Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Também. Deputada Marta Rocha também. Então, agradecendo à doutora Loura que fez a gentileza de nos acompanhar até o final. Muitíssimo obrigada. Quando estiver no Rio de Janeiro, nos avise, venha nos visitar e encerrar essa audiência agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto